Se o amor é vão No sopro do coração No sopro do coração Mas nisto o vento sopra doido E o que foi do corpo no torbilhão Sopra doido e o que foi do corpo alado Meus asas do torbilhão Isto já nem é precisas Só meras brisas raras Corto em dois limão Chego ao ouvido, óbvio escor, ó barulho A acidez do mergulho No sangue do coração Doçada em vão É bem dele, é bem isso E apesar disso iria saber O sopro do coração O sopro do coração Mas nisto o vento sopra doido E o que foi do corpo no torbilhão Solta doido e o que foi do corpo alado Meus asas do torbilhão Isto já nem é precisas Só meras brisas raras Raras No sopro do coração Simão morada Todo amor é vão Todo amor é vão Mas nisto o vento sopra doido E o que foi do corpo no torbilhão Solta doido e o que foi do corpo alado Meus asas do torbilhão Isto já nem é precisas